Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, o vídeo de ASMR que eu trouxe é um vídeo sem roteiro nenhum, sem ter planejamento nenhum. É apenas porque eu quis aproveitar um pouco de silêncio. Hoje, como vocês podem ver, eu estou num ambiente diferente. Eu não estou na minha casa hoje. Hoje, eu estou na casa do meu irmão. O meu irmão se casou ontem. Ele se casou e eu vim ficar na casa dele enquanto ele foi dar uma passeada com a minha cunhada, porque eles acabaram de casar, né, gente? E eles já moravam juntos e eles têm gato, cachorro pra cuidar. Então, eu vou ficar alguns dias aqui na casa deles e aproveitando o silêncio dessa casa, que é uma casa que é muito melhor que a minha, viu? Porque é a minha casa, vocês já sabem, né? Tem muito barulho, muito barulho. E aí, eu aproveitei pra fazer qualquer vídeo de ASMR sem ter planejado o tema, nada. Então, vai ser mais um bate-papo mesmo. E você que está aí sem sono, fica comigo e me faz companhia, 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 companhia. Eu vou adorar ter você aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar. Então, senta aí. Vamos conversar um pouquinho. Pois é, gente. Então, eu tenho um irmão mais velho que ele acabou de se casar. E eu tô ficando pra titia. Pra quem não sabe, eu tenho 26 anos. E estou ficando pra titia, mas não vejo nenhum problema nisso também. A gente não precisa de relacionamentos pra ser feliz, não é mesmo? Eu já tive dois relacionamentos que não deram certo. E agora estou solteira e muito feliz. Muito feliz, por sinal. Tentando focar mais nas minhas coisas profissionais. Focando em mim mesma. Então, o foco agora é conquistar as minhas coisas financeiramente falando mesmo, sabe, gente? Conquistar as minhas coisas. E é isso. Só pra vocês saberem um pouquinho mais sobre mim mesma. E aí, gente, voltando no assunto do casamento. Neste momento, eu estou aqui numa mesa, né, sentada. E eu... Que fiz as fotos do casamento do meu irmão. Porque esse negócio de pandemia. Eles tiveram que casar. Em meio à pandemia. Então, foi um casamento mais simples. Só pros familiares mais próximos, né? Tanto da família do meu irmão, quanto da minha cunhada. E eu já fiz curso de fotografia. E aí, eu que fiz as fotos do casamento deles ontem. E... Tô olhando pra cá, gente. Porque eu tô com o notebook aqui. Ok. Eu fiz as fotos. E eu... Olha, gente. Não é porque eu falei que não tinha barulho. Agora eu tô fazendo barulho aqui no vizinho. Mas, enfim, voltando ao assunto das fotos. Eu que fiz as fotos do casamento. Porque eu tenho curso de fotografia. Apesar de não trabalhar com isso. Mas, quando é pra família, amigos. Eu sempre faço ensaios. Tiro foto nos eventos. E eu vou editar. Começar o processo de edição dessas fotos, né? Então, na verdade, eu vou começar o processo de seleção das fotos. Obviamente, porque até agora eu só descarreguei as fotos aqui no computador. E fiz alguns backups. Mas, eu preciso selecionar agora as que não saíram boas. As que o pessoal saiu de olho fechado. As fotos que saíram tremidas, né? Então, a gente tira quase mil fotos no evento. Pra selecionar algumas, né? Que, no caso, irão pro álbum. E cá estou eu. Tem muita foto, gente. Olha, agora os vizinhos começaram a fazer barulho. Ai, tô vendo que é difícil ter silêncio mesmo, viu? Tem muita foto, gente. Muita foto, muita foto. E eu estou aqui. Aproveitar que eu tô parada. Resolvi gravar um vidinho assim. Mais bate-papo com vocês mesmas. Ai, eu vou mostrar pra vocês algumas das fotos. Mas, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Porque... Ah, enfim. Eu vou ter que editar. Quando eu falo editar, gente. Não é mexer. Na aparência física, tá? Das pessoas. Quando a gente fala em editar foto. De fotografia mesmo. De evento. A gente fala em mexer no brilho, saturação, contraste. Algumas correções de cores. Litidez. Enquadramento. Coisas desse tipo, tá, gente? A aparência física das pessoas. A gente nunca mexe. Na área da fotografia, tá? Se você quiser passar um filtro numa foto. Você que passe aí no seu Instagram. Pra postar no seu Instagram. Mas, quando é pra foto profissional. Não, vamos dizer assim. A gente nem cogita, tá? Fazer nenhuma alteração física. Olha, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Sem fazer muito barulho. Aí, pra vocês também, né? Eu não sei se aparece aí, ó. Mas, ela tava linda de noiva. Eles casaram apenas no civil. Mas, ela se vestiu de noiva. Que acho que era o sonho dela. Ele também estava muito bonito. Calma aí. Tem várias fotos, gente. Várias, várias, várias. E aí, eu vou ter que selecionar. Porque... Ai, gente. Muita foto. Muita foto. E algumas, realmente. Só é tremida. Meia acabadinha. Eu uso aquele programa da Adobe. Pra editar as fotos. O Lightroom. Lightroom. Acho que é assim que fala. Enfim, tem muitas, muitas, muitas fotos. E eu vou começar, pelo menos, o processo de seleção hoje. Depois, editar. Gente, quando a gente faz fotos assim, demora, né? Porque eu vou ter que trabalhar um pouquinho por dia nessas fotos. Por isso que, quando vocês tiram fotos de formatura, de casamento, esse tipo de coisa, demora pra eles entregarem, tá? Entendam os fotógrafos. Precisa de muito tempo pra você corrigir foto por foto. Realmente, você tem que selecionar as melhores. E depois, corrigir uma por uma das que vão ficar, entendeu? Então, nem que for pra mexer no brilho, um pouquinho na saturação, um pouquinho no contraste. Tem fotógrafos que utilizam presets, né? Que são, tipo, filtros. E aí, fica com uma... Tem gente que usa presets que é a marca registrada, assim, do fotógrafo. Nesse caso aqui, eu ainda vou consultar com o meu irmão se ele prefere uma foto mais real. Ou se ele gosta de fotos com filtros, né? Que dê efeitos. Mas eu acredito que ele vai preferir fotos mais reais, com cores reais. E é isso. Gente, esse vídeo é só pra bater um papo mesmo, então. É pra vocês se sentirem um pouco mais próximos de mim. Pra gente se sentir sentado, se conversando. Essa é a sensação que eu quis passar pra vocês aqui com esse vídeo. Coisa meio vlog, sabe? E pra quem gosta de sussurros, esse vídeo pode ser um vídeo bom. Porque eu tô conversando bastante com vocês. Eu gostaria de pedir pra você que não se inscreveu ainda no canal. Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, por favor. E aí, eu tô iniciando esse canal agora, como vocês podem ver. Eu, no momento que estou gravando esse vídeo, estou com apenas 20 inscritos. Mas que pra mim já é muito, porque eu divulguei pra pouquíssima gente. E esses 20 inscritos são pessoas que realmente devem ter vindo de fora. Porque eu quase não divulguei ainda este canal. Então, obrigada aos 20 inscritos que estão aqui comigo. E é óbvio que a gente quer aumentar esse número, né gente? Então, vamos se inscrever no canal. Não vai cair o seu dedinho, tá bom? E deixa like. Gente, like é muito importante. É muito importante. Porque quanto mais like tem a foto, a foto, quanto mais like tem o vídeo, mais o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante. E ele passa a recomendar mais, não entende? Então, também não cai o seu dedo. Então... Então, deixa o seu like, 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 por favor. Deixa o seu like. Deixa o seu like, por favor. Por favor, por favor. E se inscreva. E deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos de ASMR. Gente, eu tenho um caderninho cheio de sugestões que as pessoas já me deram. E, assim, a ASMR tem muita coisa a ser explorada, muita mesmo, porque são vídeos que o que conta é a forma de ser feito, e não o que tá sendo feito. Então, dá pra você explorar infinitas possibilidades de coisas no ASMR. Então, eu tô com muita sugestão de vídeo, e eu só preciso gravar mesmo. Enfim, deixe mais sugestões aqui embaixo, coisas que vocês gostem. Olha o vizinho, gente. Não sei se vocês conseguem ouvir. É porque quando eu sou o microfone aqui, ó, ele amplia todo o som externo aqui, no meu retorno. E, às vezes, na hora que eu vou editar, eu percebo que não saiu no vídeo pra vocês, e que eu fico reclamando do barulho, e, às vezes, vocês nem percebem. Mas é porque, aqui, pra mim, na hora que o barulho faz um vizinho, não é barulho, na hora que o vizinho faz um barulho, nem que for duas, três casos pra baixo, dá pra ouvir daqui. É muito louco esse negócio desse microfone aqui, gente, é muito louco. Enfim, é isso. O vídeo de hoje. Faça minha companhia sempre. Obrigada por estar aqui comigo hoje. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 t